Rapaz, 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 o que é isso aí? Rapaz, rapaz, não me toca, não me toca não, é? Eu vou na cozinha um pouco, peraí, eu vou ali só... ... ... ... Pergunta número 13, qual ex-jogador da seleção brasileira de futebol Tinha as pernas tortas Mais absurdas que rolaram na TV Se vocês seguiram hoje Teve 8 likes no outro vídeo Estamos aqui de novo com os canecos mais intrústimos Da televisão brasileira Moça boleta Moça tempeita Moça formosa Fala noventistas, aqui é o Lodge Se você é aquele noventista Se não tem perder nenhum, já capricha no like E se você chegou agora no canal O que uma garota precisa fazer Pra te conquistar? Elas tem que ser engraçadas Tem que ter um sorriso bonito, que nem o seu Olhos bonitos E alguém que eu possa Trocar uma ideia Mas também as perguntinhas dele, ela não ajuda Me falaram que você tem uma técnica Pra beijar Eu gostei da ideia do roda-roda Gente, te pareçam ver Sério, eu achei bem legal Come aqui com o pet Só que o pretendente aqui tem que ser uma Boa Entendeu? Se você quiser experimentar É, pode ter sido uma brincadeira Mas que rolou um clima favorável Entre Xuxa e Roberta Cruz Nessa entrevista aqui Vira-se a 24 Melhor ainda, eu já tinha encontrado ela outras vezes pessoalmente Hoje no aniversário da Mara Maravilha Estivemos juntos lá no SBT, nos batidores também Mas muito bonita E hoje ela tá num look especial